A agricultura orgânica, que ajuda a garantir hábitos mais saudáveis de alimentação, respeitando o meio ambiente, vai receber incentivos do governo federal. Nesta quinta-feira, foi lançado o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Os investimentos no setor vão chegar a 8 bilhões e 800 milhões de reais. No Sítio Alegria, de 28 hectares, que fica na região agrícola de Braslândia, a cerca de 50 quilômetros de Brasília, este produtor trabalha a terra há quase 30 anos. Toda a produção é orgânica, desde os insumos até sementes e mudas. Aqui, nada se perde. Folhas velhas viram adubo. Ao longo do ano, são produzidos no Sítio cerca de 80 itens diferentes, tudo de forma consorciada e orgânica. A diversidade é a base do processo. A nutrição é uma nutrição orgânica. O processo básico é a vitalização dos solos, vitalização do ambiente. Para estimular agricultores como o seu Arthur, o governo lançou nesta quinta-feira o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, o Planapo. O objetivo do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica é ampliar e fortalecer o cultivo, o processamento e a comercialização de produtos orgânicos. O Planapo tem quatro linhas de ações. Produção, uso e conservação dos recursos naturais, conhecimento e comercialização e consumo. Os investimentos da ordem de R$ 8,8 bilhões vão ser aplicados em três anos. R$ 7 bilhões vão ser destinados para crédito agrícola por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e do Plano Agrícola e Pecuário. E R$ 1,8 bilhão para qualificação e promoção de assistência técnica e extensão rural, desenvolvimento tecnológico e ampliação e acesso ao Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. O nosso país tem dado passos significativos na construção de um padrão de desenvolvimento sustentável. É possível um país crescer, é possível que esse país que cresce distribua renda e inclua. E é possível que esse país que cresce distribui renda e inclui, ele seja um país que conserva e protege o meio ambiente. E é possível produzir com qualidade alimentos orgânicos da agroecologia. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, anunciou na cerimônia de lançamento do plano que o governo vai assinar 100 decretos de desapropriação de áreas até o final do ano. Nós estamos assumindo o compromisso de colocar 100 decretos de desapropriação para a reforma agrária no nosso país. Já nos próximos dias sairão os primeiros. Hoje, ele faz o decreto de desapropriação já garantindo a sustentabilidade e outra coisa, é que a condição da pessoa que receber a terra da família se sustentar com aquela terra. Segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, as terras previstas nesses decretos somam aproximadamente 200 mil hectares, uma área maior que a da capital paulista, e vão beneficiar mais de 5.500 famílias de trabalhadores rurais.